Música 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 Bomba de querida Bomba plantada A 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 Mas no final, não importa mesmo Eu tive que cair para perder tudo Mas no final, não importa mesmo Que merda Desarma, 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 desarma Desarma, desarma, desarma Uh, uh, uh Uh, uh